Pela ordem rapidinha aqui, quero justificar meu voto, que a gestão passada, a questão de estar votando para reprovar as contas do ex-prefeito, foi a seguinte, eu fiquei mais no rim com o projeto, com a parceria, para as pessoas de volta redonda não ficarem sempre. Tive que buscar essa parceria fora, para atender o povo de volta redonda, pelo descaso, pelo abandono, então o que acontece? Quando você entra na faculdade, no primeiro semestre você vai mal, o professor te dá uma oportunidade no segundo, aqui o Tribunal de Contas dá uma oportunidade para ele em 2017 parecer, parecer prévio, para 2018 ele ter a oportunidade de passar, ele não passou, ele foi reprovado, Então, ele não merece o meu voto, ele está reprovado, ele não fez a matéria, o dever de casa, o menino foi desobediente. Bom dia, senhoras e senhores, vocês são os outros que saem do campo e o primeiro dos seus vereadores amanhã. Uma boa noite a todos e até a próxima.